Boa noite, Chico, tudo bom? Opa! De Jolos. Chico, eu tô tentando assim, eu tô estudando e lendo a respeito de uma tese que eu tô querendo desenvolver aqui, né? Que é a tese da doutrinação praticada pela Honda sobre a sociedade brasileira para o consumo de moto de baixa cilindrada. Então, eu tô lendo que a respeito do início disso e da perpetuação disso até hoje. Por exemplo, com o início em 1976 da venda da CG, creio eu que teve início disso daí. Mas a tese que eu quero desenvolver e analisar é por que a Honda fez isso, os pontos bons e os pontos negativos disso daí. Você tem algo pra me falar ou não? Um abraço, tudo de bom, um beijo, tchau. Um beijo, Caraviere. Pergunta cabreucarca, viu? Cara, eu só vejo coisa boa nisso. Eu só vejo coisa boa. Eu não vejo nenhum ponto negativo. A Honda, e aí quando a gente fala da Honda lá dos anos 70, quando ela veio pra cá, inclusive tá rodando um vídeo muito bonito da comemoração da CG da Honda, e um vídeo mostrando das dificuldades que eles tiveram quando implantaram a fábrica lá da Zona Franca de Manaus, que não tinha nada, era tudo mato. Os caras chegaram lá, a primeira fábrica de motos, de veículos, eu acho que foi a primeira, se não me engano, ou veículo, moto com certeza foi. Mas eles chegaram lá, aí falam da dificuldade de trazer uma prensa, imagina, não sei quantas toneladas, não tinha nem como transportar o troço. Eles tiveram que fazer tipo as pirâmides do Egito, tiveram que cavar pra descer o troço, pra poder botar e... Gente, é genial. As dificuldades que esses caras tiveram, eles foram desbravadores, né? Eu falo a Honda, a Honda Japão, que teve essa coragem de apostar no Brasil, e é louvável, cara. E aí quando vem a CG pro Brasil, ela liberta o brasileiro de algumas marcas importadas que não tinham nenhum tipo de vínculo com o Brasil. essas motos eram importadas, não tinham vínculo com o Brasil, elas, as marcas, elas não tinham interesse nenhum de investir no país, pra realmente trazer uma fábrica, pra poder ter essa disponibilidade de peças, contratar pessoas, aí tô falando do fanismo do Brasil mesmo, pra poder crescer o país, né? Crescer junto com o país. Nenhuma marca quis fazer isso. A Honda, ela teve a visão, obviamente, com o apoio do governo militar, né? Na época, que queria expandir a Zona Franca de Manaus, que até então tava começando a crescer, né? E também pra povoar o norte do país, que tava... O governo militar tinha as preocupações fronteiriças, e povoar aquela região e dar emprego, obviamente, pra poder transformar aquela região numa situação autossustentável, quando se fala em emprego, indústria. E a Honda acreditou, claro, com todas as vantagens que o governo deu. E isso faz parte de toda a negociação. Não tô dizendo que a Honda é... Vou demonizar a Honda por ter feito a sua negociação e ter as suas vantagens, né? E as contrapartidas, né? As contrapartidas. Que, no caso, eles tiveram aí, pelo menos duas décadas aí, de lambuja para motores quatro tempos, que a Yamaha era proibida de fabricar aqui no Brasil motores quatro tempos. Então, a Yamaha, até o final dos anos 90, ainda fabricava, ou meados dos anos 90, ainda fabricava motores dois tempos. Depois que acabou essa vantagem da Honda, eles tiveram a fabricação dos motores quatro tempos e a Yamaha. Bom, enfim. Mas não vejo como negativo essa influência da Honda em vender motos de baixa cilindrada, porque num país como o nosso, que é um país pobre e sempre foi, nunca foi um país rico, nunca. Desde a sua criação, nunca foi um país rico. Sempre foi um país pobre. Então, num país pobre, quando a gente pensa num veículo prático, barato, rápido, de baixa manutenção, muito econômico, a gente pensa numa moto. E uma moto de baixa cilindrada durável, como era a CG, que realmente era uma moto impressionante pela qualidade que os japoneses têm, sempre tiveram, até hoje, e a durabilidade que ela tinha. Quando eu vi o vídeo e o relato que um jornalista quis provar a durabilidade de uma CG, e ele fez essa viagem da fábrica até São Paulo, percorrendo a Transamazônica, que não era nada, era tudo mato mesmo, passando pelo Nordeste, descendo, tudo mais, com uma CG 125. E parece que ele fez ou uma troca de óleo, nem fez troca de óleo, algo do tipo, tá? Parece que foram 6 mil quilômetros ou mais, eu não lembro, tá? Tem o vídeo, quem quiser procura. E ele foi com um mecânico, ele foi junto com um mecânico e não sei se foi uma terceira pessoa, não sei se foram três motos ou duas somente. E não deu pau, não deu problema nenhum à moto. Eles não tiveram nenhuma intercorrência. Isso pra provar que a moto, a CG, era... Olha como enfatizo era, já a terceira vez ou a segunda. Era uma moto extremamente durável e feita para o brasileiro, para o brasileiro poder usar sem medo de quebrar e com um custo muito baixo. E realmente, deu certo, os caras foram e a Honda se perpetuou no mercado de forma muito competente com a CG. E eu não vejo problema nenhum, num país miserável como o nosso, pobre, a gente enfatizar a venda de motos de baixa cilindrada. Eu não vejo problema nenhum. Eu comecei com uma moto de baixa cilindrada. Todo mundo, inclusive, deveria começar no motociclismo com uma moto de baixa cilindrada, para poder entender como é que funciona o motociclismo. Suas vantagens e seus perigos, né? É o veículo mais perigoso do nosso trânsito. É a moto. É o veículo mais perigoso. Então, eu acho legal. Eu não vejo problema nenhum, não. O problema que eu vejo hoje da moto de baixa cilindrada é a baixa... Aí vem a minha crítica. Nos tempos atuais. Século XXI, 2022. E ainda continuamos com motos de baixa segurança. Não existe nenhuma moto street... Fora a Crosser, né? Que é uma... E eu não tô falando de scooter. Tô falando de moto manual. Não tem, hoje, das binárias, uma moto tipo a CG, né? Uma street, que é uma moto de trabalho e deslocamento com ABS. Não tem. Eles nem se interessaram em colocar uma versão com ABS. E aí o intuito... Vocês acham que o intuito mesmo é não encarecer o produto? Porque a gente sempre pensa que quando uma tecnologia é empregada... Quando é fabricada em larga escala... Ela fica mais barata. Então, vocês acham que realmente é pelo fato de ser uma tecnologia cara... Sendo que em países desenvolvidos e que lá o consumidor, ele dá valor à segurança... Já existem motos há muitos anos. Motos de 125 cilindradas com ABS. Então, eu vejo que há uma série de fatores que fazem com que a indústria não tenha interesse em dar mais segurança para os seus usuários, para os seus clientes, para os motociclistas. Porque o freio CBS, ele é um enjambro. Ele é um... Aí, para quem não sabe o que é enjambro, é tipo puxadinho. É uma situação que eles inventaram. É um sistema inventado, que é o freio combinado, né? Na Honda é chamado CBS e na Yamaha é UBS, né? Que é o freio nada mais que o freio combinado. É um enjambro que eles fazem lá hidráulico. Para quando você freia o freio traseiro, o freio dianteiro também é adicionado. E quando você freia o traseiro... Desculpa, quando você freia o dianteiro, o traseiro é acionado também, um percentual menor. Para gerar uma segurança maior. E a gente vê que alguns casos, eu não vou dizer a maioria... Não gera segurança e sim acidentes. Com travamento de roda e vários acidentes gerados pelo CBS. E até agora, o Estado, que mete a mão em tudo, que invade a nossa vida, para o bem e muito para o mal, né? Ele não se movimenta. Ele obrigou, em 2018, que motos acima de 300 cilindradas... Obrigatoriamente, motos acima... Não lembro se são 250 ou 300. Mas tem, por obrigação... 250. Acima de 250 cilindradas, por obrigação, tenha freio ABS. Essa lei entrou... E aí veio... Que todas as motos de baixa cilindrada têm que ter CBS. Que foi também uma coisa que está lá nessa lei. E aí foi o lobby forte das binárias, Ronda e Amarra, entrou com força para evitar que essa lei obrigasse essas marcas a colocar, implantar ABS em todas as motos. Como é em todos os carros fabricados. Olha só que interessante. E aí eu estou aqui para trazer exatamente essa reflexão, para vocês verem como o consumidor de moto é estúpido. É burro. Todos nós. Todos nós somos um bando de estúpidos. Porque a gente aceita. Para a gente estar beleza. O cara briga porque se eu falar mal do motor de plástico da Ronda, ele se chateia comigo. É o poste mijando no cachorro. Ele vem me desqualificar porque eu estou levantando uma questão que é verdadeira, é um fato. O motor 160 da Ronda é um lixo. Não aguenta, não tem durabilidade. É de plástico. Quebra. Ele se autodestrói. É tipo aquele agente 86. Depois de não sei o que. Ou missão impossível. Esta mensagem será autodestruída. É o motor da Ronda. Quando você sair da concessionária, você terá X mil quilômetros, 60 mil quilômetros. E essa moto será autodestruída. Assim que você sai da concessionária Ronda. Você deveria, inclusive, a Ronda deveria ser mais honesta. Colocando um manualzinho escrito. Ou a moto falando isso para o usuário. Para o usuário ficar lá assim. Tá bom, eu vou usar com todo gosto. Trocando óleo a cada mil quilômetros. Às vezes até 500. E aí, em 2000... Não sei se a lei foi efetivada, obviamente, antes de 2018. Mas o lobby muito forte da Ronda e Yamaha fez com que, ao invés de que todas as motos tenham ABS. Como hoje está em qualquer carro. Qualquer carro hoje. Vendido no Brasil, zero quilômetro, tem que ter ABS. A Kombi foi para o saco. O Celta foi para o saco. O Uno foi para o saco. O Uno, aquele Uno, caixinha. Foi para o saco. Por quê? Porque eles não tinham no projeto viabilidade para se colocar o ABS. Aí os caras, tirou. Não tinha viabilidade para colocar o ABS nesses veículos. E aí, moto? Vocês acham que realmente não há viabilidade de colocar o ABS no ACG? Eu não estou pedindo controle de tração, nada disso não. Não estou pedindo frenagem automática, ou baralho. Ou suspensão eletrônica. Não, eu quero só um ABS. Para salvar o trabalhador. O cara que está lá em cima das duas rodas, todo dia. E que ele não consegue fazer uma frenagem eficiente, porque o motor... Porque a roda trava. Além do motor ser uma bosta, não é? Da Honda. Mas a roda trava. Então, para vocês verem que... Daquele começo legal que a gente vê... E são empresas, tá? Vai ter sempre o idiota aqui escrevendo. É idiota mesmo. A Honda quer lucrar sempre. A Yamaha só pensa no lucro. Ô imbecil, empresas são assim. Idiota. Ô, você é muito grosso, Chico. Você xinga, você diz... Pô, vai fazer um comentário estúpido desse? É coisa de idiota mesmo. As empresas querem lucrar, pô. Você acha o quê? Empresa é o quê? É uma ONG? Não é, pô. Honda e Yamaha, eles querem ter dinheiro, lucrar. Só que tudo tem que ter uma contrapartida. Você lucra, mas faz um produto bom, durável, que atenda às necessidades. Então, hoje, são outros tempos, diferente de 1976, que isso era uma novidade. Isso era bom para o brasileiro. Ter uma CG, uma moto acessível, barata, durável, econômica. Para o brasileiro trabalhar, se deslocar. Porque os carros eram muito caros naquela época. Eram mais caros, inclusive, do que proporcionalmente hoje. Eram inacessíveis. Então, o cabra poder ter uma moto para se deslocar era incrível, barato. E a Honda trouxe isso. Mas aí, com o decorrer das décadas, a coisa começou a inverter. A Honda começou a aproveitar desse mito. Honda é Honda. Que é o mito, tá, gente? Para transformar isso numa vantagem... Mítica. De que todo produto Honda tem qualidade. E que tudo que a Honda lança é bom. E as pessoas não questionam. Poxa, por que não tem uma lei obrigando a botar ABS na moto 160? Aí o cara... Não, porque vai ficar muito caro. Aí tem um idiota qualquer que vai dizer assim... ABS, ABS é minha mão, pô. ABS é minha mão. ABS é meu pé, pô. Que eu sei frear. Aí o estúpido desse... É um idiota, pô. É um cara que nunca usou uma moto com ABS para ver... E numa situação de risco para ver o quanto o ABS pode salvar vidas. Enquanto a gente tiver o brasileiro aceitando qualquer bosta que essas marcas mandam. Sem questionar. A exemplo do motor bosta da MT-03. Que é pouco eficiente. Uma moto boa. Motor que tem performance boa, mas não tem eficiência energética nenhuma. Pra que esse motor está sendo vendido no Brasil? É uma moto feita para a Europa, galera. Não é moto feita para a gente. Por que a Yamaha Brasil não trouxe uma moto para o brasileiro? Porque eles não quiseram. Eles viram oportunidade. Um monte de trouxa comprando essa bosta. Vai lá no LX pra você ver quantos desses mesmos trouxas já venderam. Quer dizer, não conseguiram vender ainda. Mas estão desesperados para vender. Vai lá no LX. Bota aí. Quantas tem... Do CG... Fazer 250. Twist. E quantas tem MT-03? Porque o cabra não consegue pagar. Ele quer tirar de porretão lá. Tirar onda em cima da moto. Que dá semi-power em hornetão. Mas vai lá no LX pra você ver. Um monte de encalacrado lá. Querem vender moto financiada. Então o brasileiro, ele precisa ter mais senso. E exigir, sim, independente da cilindrada. Principalmente nós de baixa cilindrada. ABS. Mais segurança. Motos mais completas. Motos bem feitas. Motos duráveis. Motores que duram muito mais de 100 mil quilômetros. E que você não tem que ficar trocando óleo a cada mil quilômetros. Isso é uma palhaçada. A Honda, ela tem... Na história do Brasil. História recente do Brasil. Ela tem um papel de suma importância pra indústria. De suma importância. E vai ficar pra sempre. Mas não caio no mito Honda é Honda. É um mito.